Três homens foram presos pela Polícia Militar Rural durante a operação do Programa de Patrulhamento Rural georreferenciado na quarta-feira, dia 5. O fato ocorreu no distrito Vila Garça Branca, em Pedra Preta. A polícia ainda apreendeu uma arma de fogo e munições. Após receber uma denúncia anônima informando de que na região haviam três homens em atitudes suspeitas, a guarnição foi até o local. Durante a abordagem, a Polícia Militar apreendeu com um dos suspeitos um revólver calibre .38 com seis munições aparentemente intactas debaixo do colchão. Os suspeitos confessaram que realmente estava na Vila Garça Branca desde terça-feira, dia 4, mas não encontraram carreta com carga de soja ou adubo para roubar. Os indivíduos relataram ainda que iriam tentar achar uma carga para roubar para entregar em um barracão em Rondonópolis. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos três suspeitos que foram conduzidos até a delegacia de Pedra Preta. Um dos indivíduos possui passagens pela polícia ainda quando era menor em frator por roubo. Ali no barracão! Aplausos!